e aí guerreiros hoje vamos falar sobre lavadora eletrolux 16 kg modelo lap16 galera essa lavadora eletrolux ela vem com dispenser um pouco transparente né fica mais fácil a pessoa identificar sabão amaciante e aqui galera dentro da lavadora a água do sabão do amaciante não cai diretamente na roupa ele cai na capa tanque e desce por trás do cesto e vem enchendo de baixo pra cima nas roupas galera essa função é muito boa para evitar o sabão ficar caindo direto na roupa e ficar manchando então é amaciante né e quando cai atrás do cesto e vem por baixo do tanque pra cima é uma forma melhor de lavar a roupa né e galera tá o filtro da lavadora ele é bem maior do que os outros é um pouco transparente também ele encaixa somente de uma forma os outros filtros encaixa de qualquer lado esse reservatório ele é fácil de remover se fazer esse movimento pra cima ele já sai é bem escrito aqui né tudo certo sabão avejante amaciante sabão e avejante líquido galera pra colocar também é fácil é fácil sobe depois dessa a parte interna parece ser bem fácil de lavar também não tem aquele muitos furinhos que fica acumulando sabão aqui ó e a tampa vem com essas lavancas né na lateral parece bem reforçado e aqui fica a trava da tampa da lavadora essa lavadora tem trava na tampa já vem escrito na lateral aqui ó e aqui galera no painel essa lavadora vem com essa função aqui bem interessante limpeza de cesto aqui ó porque tem muitos amigos que tem dúvida em qual opção de lavagem a gente faz a limpeza na lavadora galera agora já vem essa função né no painel é só colocar na direção aqui ó a limpeza de cesto colocar um litro de água sanitária dentro da lavadora coloca um litro de água sanitária dentro da lavadora aperta iniciar no nível máximo de adreador a lavadora vai vai fazer a limpeza dela mesmo e essa função aqui é ciclo silencioso né pra não fazer barulho na hora da lavagem aqui galera esse painel também é um pouco diferente das outras lavadoras a centrifugação tá aqui em cima as outras lavadoras é aqui embaixo então a gente quer centrifugar a roupa tem que apertar até chegar em cima enxágue aqui vem essas funções aqui no painel ó já coloquei água na lavadora tem essas funções aqui galera ó o tubo lavagem o que é tubo lavagem ela vai lavar mais forte ó ela tá no tubo lavagem ela limpa melhor dessa forma agora vou apertar aqui ó vou desligar o tubo lavagem você vai perceber que ela vai agitar mais devagar ó na hora que eu apertar ela vai diminuir a velocidade deu pra perceber ó tá mais devagar agora vou apertar novamente ela vai aumentar a velocidade aqui galera essa função essa última função aqui ó é pra reaproveitar a água na hora que chega na hora da lavadora jogar água fora ela fica piscando o painel e não joga beleza galera dá pra aproveitar a água se a pessoa estiver fazendo outro serviço ele distrair a lavadora e joga ela fora nessa função a lavadora espera o cliente vim pra apertar o botão novamente pra aproveitar a água agora galera vamos saber a medida da lavadora essa lavadora tem cesto inox aqui galera a medida do cesto dela da capa tanca pra vocês que tem dúvida aí sobre sobre o diâmetro do cesto do início da capa aqui ó até no do outro lado da 45 cm na parte interna a medida da lavadora galera desse lado aqui ó a medida da lavadora desse lado é 65 cm mas aqui galera é 65 cm mas tem essa curva aqui ó na frente da lavadora que vai aumentar uns 4 cm então a gente vai precisar de um espaço uns 69 cm e a medida da lavadora dessa forma vamos medir aqui atrás fica mais fácil pra medir ó é 66 cm tem a lavadora desse lado 66 cm e desse lado da parte da frente e desse lado da parte da frente é 65 cm mais 4 né tô imaginando que essa curvatura seja 4 cm galera o pré-assostar dessa lavadora ele é eletrônico então ele tem mais opção de nível d'água ele tem uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove as outras lavadoras galera tem menos opção tem quatro, cinco e essa opção de nove níveis d'água fica mais fácil pra pessoa controlar o tanto de água que vai usar na roupa talvez o nível mínimo extra baixo é muito né é pouco e o nível baixo é muito a pessoa vai colocar no meio aqui ó tem duas opções fica assim no mesmo meio agora vamos colocar a lavadora pra centrifugar a galera vê aí como é que ela centrifuga a galera naquela começa a centrifugar ela vai agitando um pouco pra controlar a roupa coloca ela pra centrifugar ó na última opção a galera ela vai drenando ó ela vai drenando a água ao mesmo tempo que tá drenando ela vai agitando um pouco pra ir distribuindo na roupa galera a lavadora já tá centrifugando é bem silenciosa a lavadora já tá centrifugando é isso aí galerinha é o vídeo da lavadora eletrolux 16 kg muito obrigado por ter ficado até o final do vídeo até o próximo